Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Primeiro vídeo do ano, já com a reação aqui ao trailer de Homem-Formiga e Vespa. Feliz 2018, Feliz Natal, bem atrasado né, mas Feliz Natal para todos vocês, Feliz Ano Novo, que tenham um ano próspero e bom para todos vocês, beleza? Mas sem enrolar galera, vamos ver logo o trailer que saiu hoje de Homem-Formiga e Vespa, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, beleza? Deixa seu curtir, se gostar desse vídeo, isso é muito importante, não se esquece. E vamos ver o novo trailer de Homem-Formiga e Vespa, beleza? Bora lá! O capitão precisou de ajuda. Olha lá aí. Algumas cenas de Guerra Civil. Agora sim o trailer. Nossa! Caramba! Aí eles estão como se estivessem fugindo por alguma coisa que o Scott fez. Nossa! Melhoras de verdade. Nossa! Encolhem coisas feitas... Bebem água. Nossa! Velas Furiosas! Talvez você apenas precisa de alguém me assistindo. Tá aí a senhorita Vespa em ação. Nossa senhora! Não! Não! Eu acho que você não tinha essa técnica disponível para mim. Não, eu tinha. Não, eu... Não, eu... Velho, o Lobo de Homem-Formiga e Vespa tá muito da hora. O que é que é isso? 5 de julho no cinema. Legal. Mostrou muita coisa, assim... Tá como se ele estivesse fugindo de alguma coisa que o Scott fez. E eles estão meio que foragidos da justiça. Ou de algum órgão que estão perseguindo eles como herói. Ou como um cidadão que fez alguma coisa de errado mesmo. Mas o que deu pra perceber nesse primeiro trailer é que eles estão fugindo. Realmente. E não mostra muita coisa. Mostra algumas cenas de ação da Vespa. E encolhe muita coisa. Isso é muito óbvio em um filme chamado Homem-Formiga. Mas gostei do trailer. A Marvel não costuma entregar muita coisa assim no primeiro trailer de seus filmes. Foi assim também com o trailer de Vingadores Guerra Infinita. Não entregou muito da trama. E especialmente esse também, do Homem-Formiga. Não entregou muito da trama do filme. Não sabemos ainda como vai se desenrolar. Mas o que já deu pra perceber nessa primeira cena. Nesse primeiro contato que tivemos com o trailer. É que eles estão fugindo de alguma coisa. Teve uma cena no trailer também que eu percebi. Meio que de relance. Não mostra muito. São só alguns frames. Se você não parar pra ver, você não percebe. Mas eu percebi logo de relance assim. Mostrou como se fosse onde a mãe da Vespa tivesse ficado presa. Que é no mundo subatômico. Que foi onde Scott foi no primeiro filme e conseguiu sair. Isso mostrou meio de relance. Não se sabe ainda se vamos ter a mãe dela nesse filme. Se o primeiro Homem-Formiga vai conseguir trazer ela de volta pra isso. Mas seria legal trazer ela de volta e contracenar com a filha. Isso seria um momento meloso do filme. Mas seria legal pra ela ver a mãe de volta. Mas isso não é uma análise galera. Foi só uma reação. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Beleza? Compartilha pro seu amigo que não sabe ainda que saiu o trailer de Homem-Formiga e Vespa. E também se inscreve no canal. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo galera. Fui.